Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui de Assassin's Creed Odyssey. E no vídeo anterior, pessoal, a gente conversou e ia falar, no vídeo anterior nós matamos o lobo. Não, no vídeo anterior nós conversamos com o lobo, que era nosso pater, o nosso melhor padrasto, né? Até o Alexis falou. Caramba, eu tomei tanto por fazer isso. Enfim. E o Barnabas, agora temos duas missões, né? No vídeo anterior, o Barnabas disse que, na verdade, o Alexis falou que a gente tem que encontrar o Eupenor. E também que temos, que tá tendo uma doença que se espalhou pela Cefalônia, né? Cadê a porra do mapa? Há uma doença que se espalhou por Cefalônia. Mas antes de fazer tudo isso, antes de ir pra Cefalônia e coisas do tipo, Tem uma coisinha que eu vi aqui, ó. Odessa. Uma provação familiar. Vamos falar com a Odessa. Depois a gente continua com as missões. Vou dar um fast travel. Porque ninguém merece sair andando por todo esse lugar. Ainda mais de estar um calor do caralho, mano. Nossa, pela bosta. Você ainda tá com essa, filha? Alexios, não o vejo desde que você me levou às ruínas de Odisseu. Odessa, você se lembra? Claro que sim. Você me disse pra ficar com a minha família. Parece que está fazendo isso. Não por opção. Você me perguntou se eu gostaria de ser lembrada? Ou de ser feliz? Bem, cuidar do meu pai doente não me faz feliz. Tinha me esquecido da sua beleza. Eu já vi muita gente. Mas você é uma das mais belas que já conheci. É mesmo? Você é uma distração bem-vinda dos meus problemas. Olha. Dizem que sou uma distração excelente. Sem dúvida, você tem uma cama que poderíamos usar. Você vai realmente direto ao ponto, não é? Vou te mostrar o quanto vou direto ao ponto. Não tenho dúvidas. Então, o que acha? Sabe, eu adoraria. Mas eu preciso arranjar algumas coisas para o meu pai primeiro. Se você me ajudar, talvez possamos continuar nossa conversa depois. Não se preocupe. Eu vim ajudar. Do que precisa? De algumas ervas do vale do Rei Lelix aqui perto. Também preciso de um preparado do mercado para combinar com as ervas. Um comerciante o deixou reservado para mim. Seu pater está tão doente que você não pode ir pegar sozinha? Sou a filha única dele. Prefiro ficar ao seu lado, caso ele piore. O que há de errado com o seu pai? Sabe o que há de errado com ele? Não. Só sei que ele não melhora. O preparado e as ervas que preciso talvez ajudem com a dor, ao menos. O que acontece se ele morrer? Não vou fazer uma pergunta besta dessa. Fique com o seu pai. Logo voltarei com as ervas e a mistura. De graça, sem chegar em alguma menina e falar Ah, o que acontece se o seu pai morreu? O que tem? Ah, porra. Compre a mistura. Tá bom. O que é isso, cara? Por quê? Mas, gente, eu ajudei vocês na guerra. O que é? Seu filho da puta. Vocês estão todos bravinhos aí. Vocês estão todos tempos aí. Ah, vai tomar o seu filho da puta. Boa, tem gente me ajudando. Ótimo. Não, não mata ele, não. Você é um desgraçado. Cara, por que, velho? Ah, eu acho que eu saquei aquele forte ali. Ah, então foda-se. Avise seus amigos, avise sua família. As melhores mercadorias que Dracmas podem comprar. Até mercenários como você vão gostar. Odessa me enviou. Ah, é claro. É, doce garota. Queria que tivesse vindo pessoalmente. Isto é para o pai dela, suponho. Deixe o pagamento e depois pode seguir seu rumo. Aqui, pegue. Vendas rápidas são ótimas. Espero que isso ajude, Odessa. Odessa. Odessa, eu não me atraso. Que foi, ó. O que foi, ó. Sem um prazer. O que foi, ó. O que foi que se fez? Caramba, cara. Caramba, cara. Não há glória sem dor. Que tal me levar pra dentro e me mostrar um pouco de dor? Ah, eu adoraria fazer isso, mas essa notícia... Alguém pretende me matar. Como poderíamos ignorar uma coisa dessas por prazer? Qual a nossa situação, então? Temos uma tarefa pela frente, claramente. Pente o que quiser, mas posso provar a verdade. Só preciso da sua ajuda. Era de se esperar. Avisarei se eu concordar em ajudar. Pronto pra descobrir a verdade sobre o que está vendo? Sempre. Sabia que estaria. Você já acredita que eles estão atrás de mim? Está certo. Quero ter provas que mostrem o porquê. A verdade sempre aparece. Vai aparecer. E então finalmente poderei seguir os passos de Odisseu. As histórias de Odisseu não mencionam que ele era um ótimo amante? Ele era? Acho que não lia essas. Por que não lemos mais sobre Odisseu? Juntos. É isso que acha divertido? Ler pode ser atraente. Talvez nos... É um ótimo plano. Vamos falar sobre nós, quando isso tudo acabar. Primeiro, o bilhete que você encontrou era do líder de Megaris. Deve haver provas do que ele está tramando. Se houver, devem estar na casa dele. Então vá até lá. Encontrarei a prova que deseja. Ótimo. Quero essa história toda resolvida. Faz alguma ideia do que devo procurar? O líder é o homem mais poderoso de Megaris. Não posso acusá-lo de nada se não tiver provas de que ele está atrás de mim. Voltarei com provas. Sejam elas o que forem. Eu devia ir à casa do líder para descobrir o que está acontecendo. Não parece ser muito difícil não, hein? Vamos ao passarinho. Nossa! Zilx, o Vingativo, é isso? Zilx? 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 Acho que é Zixis, o Vingativo. É outro. Zilx? Isilx? Zilx? Isso aqui, não fácil. Não vai ser. Realmente, isso não pode. Ajeita o microfone. Beleza. Vamos lá. Tá. Ao invés de... Queimar essas coisas. Eu vou tentar saquear. Se eu pular aqui, eu acho que eles vão me ver. Vamos subir aqui. Olha, tem umas escadarias aqui que eu nem vi. Caralho, cara, tem um cara aqui. Um pretendente de Odessa morreu misteriosamente pouco tempo após conhecê-la. Vamos ler isso aqui, peraí. O pretendente morto de Odessa. Eu pensei que Praxis estava fazendo um bom progresso com Odessa, mas me enganei. Eu sabia que tinha um dedo dela na morte dele. Agora nós teremos que achar um outro pretendente. Tá, então Odessa matou o... O cara aí. Esconder esse corpo aqui. Esta carta menciona a propriedade de Odessa... E como é crucial que eles a obtenham. Custe o que custar. O O tipo deODE. O que custou? O quecusamos, o Lidon? Oado para seus filhos... São ropeas. Comborzo! Isso depende do seu próprio. Isso depende do seu próprio. Não vai ser cuidado. É isso depende do seu próprio. Você pode. Já vai ser educado. Não vai ser duro. Cdie, emra ligada. Esse membro é um problema. O que está por faz. E não vai ser difícil. O líder de Megaris tentou arranjar um casamento para Odessa. Parece um jeito fácil de tomar a propriedade do pater dela. Esta carta alega que Odessa contratou outros mercenários. Por que será? O líder de Megaris tentou arranjar um casamento para Odessa. O líder de Megaris tentou arranjar um casamento para Odessa. O líder de Megaris tentou arranjar um casamento para Odessa. O líder de Megaris tentou arranjar um casamento para Odessa. O líder de Megaris tentou arranjar um casamento para Odessa. Acho que já achei o bastante. Melhor voltar até Odessa. O líder de Megaris quer a propriedade de Odessa e tentou arranjar um casamento para ela para que a posse fosse dele quando o pater dela morresse. Mas as cartas também dizem que um dos pretendentes dela foi morto sem ninguém saber como, ainda que se saiba que ela contratou outros mercenários. Está difícil determinar se Odessa fez algo errado ou não. Você voltou? Espero que com boas notícias. Antes do assunto sério, que tal finalmente nos divertirmos? Acho que tem um tempinho para isso. Eu pretendo demorar bem mais do que isso. Me sinto tão relaxada. Depois de tudo o que descobri, eu sei a verdade. E a verdade é? E a verdade é? Você não merece nada disso. Está apenas tentando viver a sua vida. Exatamente. Eu não fiz nada de errado. Só quero ter um pai saudável e começar a minha jornada. Nada. Relaxe. Você logo a começará. Minha vida está sendo desperdiçada neste lugar. Muita coisa pode acontecer em pouco tempo. Acredite. Então é isso. Acho que não há mais nada a ser feito. Não precisa ser um adeus. Entre para minha tripulação. Bem, você esteve sempre ao meu lado. Além disso, ir para longe daqui seria bom. Ótimo. E quanto ao seu padre? Ele está se sentindo bem melhor, graças a você. Não fica preocupada de alguém vir atrás dele? Vou compartilhar as informações que você descobriu com algumas pessoas. Ninguém encostará nele enquanto tivermos isso. Então fico feliz de tê-la a bordo. Agora temos Odessa. Tenente. Acúmulo de fogo com flechas. 8% de geração de pontos fracos com dardos. Pessoal, o vídeo já está ficando longo. Eu achei que essa missão seria curta, mas caramba, rolo muita coisa aqui. Eu vou editar, eu vou cortar bastante parte aí que eu fiquei só caminhando e fazendo coisas desnecessárias. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar um like. Se inscreve no canal. Ativa o sino. Comenta alguma coisa aí se estiver interessado. Se quer caso, alguma dica aí que vocês possam me dar. E é isso aí. Vou ficando por aqui. Valeu galera para quem acompanhou. Até a próxima aí. Falou. Tchau. Tchau.